Então, como muitos de vocês já devem ter percebido pelo título e pela thumbnail desse vídeo, hoje vai ser um vídeo sério, cara, vai ser um vídeo extremamente sério, provavelmente o vídeo mais sério que eu já fiz em toda a minha carreira no YouTube, beleza? Então, eu peço pra você que sente na sua cadeira, fique bem confortável aí, mano, e atenção total nesse vídeo, porque a seriedade aqui vai ser absurda. Não, mas brincadeiras à parte, mano, hoje eu tô aqui pra falar de um tópico que chamou minha atenção nesses dias, que é basicamente da Lola Bunny, uhul, olha só que legal, Então, eu decidi falar desse tópico porque, vocês sabem, né, Wolf, Furry, Lola Bunny, as coisas se encaixam, beleza? Mas enfim, mano, se você tá se perguntando aí, pô, Wolf, o que você vai falar da Lola Bunny, mano, o que tem pra falar sobre ela? Bom, é que, eu não sei se vocês estão ligados, mas vai sair o novo filme do Space Jam daqui a um tempo, e basicamente eles mudaram de uniforme a Lola Bunny e tal, e eu queria comentar um pouco sobre isso, beleza? Mas enfim, vamos lá, tudo começa com esse tweet aqui. Notícias boas, a Lola, em Space Jam 2, vem de uniforme normal. Porque, né, pessoal, não dá pra jogar basquete com o uniforme torando no seu bumbum. Eu, sinceramente, não sei se não dá pra jogar basquete com o uniforme torando no seu bumbum, e eu nunca joguei basquete com o uniforme torando no meu bumbum, porque, acredite se quiser, eu não sou gay, eu não sou gay. Se você pedir minha opinião, pô, Wolf, o que você achou, mano? Qual versão da Lola você achou melhor aqui? E pra ser extremamente honesto com vocês, eu tenho que falar que a versão que é melhor na minha cabeça é a versão do Space Jam clássico, porque, sei lá, mano, não só por ela estar mais gostosa, mas os traços estão mais caprichados, tá ligado? E, sei lá, olha essa outra Lola Bunny aqui, mano, que merda é essa? Parece que ela tá vesga, mano, ela virou PC Siqueira agora? Eu não tô entendendo muito. É claro que toda essa mudança gerou reações mistas na comunidade, digamos assim, então eu vou ler aqui alguns tweets de algumas pessoas e ver qual é a reação delas, beleza? Então, vamos lá, mano, vamos lá. Esperando os machos reclamarem da não erotização de uma coelha. Na verdade, cara, ela não é uma coelha de fato, tá ligado? Ela é um animal antropomórfico, então ela tem mais características humanas do que de uma coelha, mas eu não quero ser o cara que vai explicar isso, porque se eu começar a explicar aqui, eu vou ser taxado como furry, tarde demais, eu sei. Não é possível que existem pessoas que realmente se masturbem para um desenho de uma coelha. Me recuso a acreditar em uma insanidade desse nível. Eu sei, eu sei que muitos vão dizer, haha, Wolf, te pegaram, você faz isso, né, safado, kkkk. Sempre que eu falei isso, foi pra efeito de comédia, que fique isso bem claro aqui, beleza? Eu não realmente faço isso. Mas eu quero lançar uma pergunta no ar aqui, mano. Quantos de vocês assistiram Space Jam quando eram crianças? E quando a Lola Bunny apareceu fazendo essas coisinhas aí que ela faz no filme? Quantos de vocês não pensaram, poxa, essa aí é uma gostosa, cara? Então, você querendo ou não, eu aposto que a Lola Bunny despertou a heterossexualidade de muitos garotos de 9 a 10 anos, porque eu falo por experiência própria, tá ligado? E o que? Vai me chamar de degenerado por causa disso? Eu aposto que não, mano. Agora é o momento em que o nerd genérico que teve a infância destruída por esse remake decide se vai vir a gente aceitar isso ou reclamar e ser taxado como um amante de furry. Ah, pra ser honesto, eu não tô reclamando aqui. Eu entendo que eles tiveram que fazer essa censura, porque a gente tá em 2020 e praticamente tudo tem que ser censurado atualmente. Tipo, os desenhos animados de antigamente, eles tinham mais liberdade pra fazer piadas de duplo sentido, até usar palavrões de vez em quando. Mas atualmente, eu tenho a noção que não dá pra você fazer esse tipo de coisa, mas porque, se não, adivinha, mano, você vai ser cancelado no Twitter. Parabéns, cara, parabéns. Os caras tão indecisos se eles reclamam e são taxados de furries nojentos ou se deixam quieto, kkk. Então, mano, então, eu sinceramente não tenho mais nada a perder pra ser honesto, então... Algumas pessoas também refizeram a personagem tipo essa aqui, o que, na minha opinião, tá bem melhor pra ser honesto. Mas, enfim, de qualquer forma, essa situação é só um bando de gente brigando no Twitter. Ah, não, mudaram pra pior e outros falando, ah, vocês gostam de coelhas, ah, vocês batem pra coelhas. Então, simplesmente nessa situação, eu prefiro tacar o ferro, se tá ligado? Não muda muita coisa na minha vida, mas se você quer a minha opinião extremamente sincera, cara, Lola Bunny do Space Jam Classic tava bem melhor, cara, bem melhor do que essa... essa... essa vesguinha aí, mano. Mas, de qualquer forma, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre essa situação. No fim do dia, é só um monte de gente brigando sobre a roupa de uma personagem de desenho animado e falando o quão sexualizada ela era e todo esse tipo de coisa, tá ligado? Então, ah, eu prefiro só ficar longe dessa treta, mas a minha opinião é que a versão, a outra versão, tava bem mais caprichada do que essa... essa nova aí. Mas, enfim, é só a minha opinião, mano. Se você quiser deixar sua opinião aí nos comentários, eu adoraria lê-la. Então, sinta-se à vontade pra concordar ou discordar comigo. Enfim, mano. Enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau, manos.